5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Ah, bem melhor Objetivo, pede Detenha a tapa Ergam-se, heróis Hora de acertar as contas Ah, minha cabeça ainda está incompleta Preciso de vida Estou reparado E os heróis Meu sabrego está pronto Abra um fogo Chegou o pedra do martelo Oh, meu sabrego está pronto 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 Estou em chamas Cura melhorada Acúlpense comigo Estou ouvindo Acúlpense A justiça vem de cima Acúlpense A justiça pode tirar uma A justiça não terminou A morte caminha entre vocês. Não deixe de visitar nossa dúvida das sombras. Não deixe de visitar nossa dúvida. 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 O seu anjo da quarta está se torna no portão. Faltam seus filhos. Abate tudo. Não deixe de visitar nossa dúvida. Não deixe de visitar nossa dúvida. Não deixe de visitar nossa dúvida. Vale a pena lutar com o nosso mundo. Está na minha mira. A carga está se aproximando. Faltam 30 segundos. Abram fogo! Todos estão contando comigo. Faltam só. Nosso tempo está perto do fim. Vem a minha! Tenho a mim! Eu tenho a minha! Eu tenho a minha! O tempo isto. É todo a minha! O meu! O meu! A minha! Eu tenho a minha! A minha! Eu tenho a minha! Temos vitória! Jogada da partida Abra um fogo! Submeta! Abra uma vontade! Abate! 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 Abate!